A gente tem, claro, trazido muitos alertas. Esse número não significa que a gente tem que relaxar, mas também é um dado que a gente tem que comemorar, né? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Então, a gente precisa trazer um pouquinho de esperança também, né? Em meio a tanta preocupação, a tanto medo. A gente fez uma força-tarefa para a investigação dos casos e nós chegamos a um percentual de 80% já de cura dos pacientes acometidos pela COVID. Então, dos pacientes, do total de 3.939 casos de pessoas confirmadas aqui no município, 3.138, que corresponde a 80%, são pacientes que estão curados. Já tem mais de 14 dias, são pacientes que foram acompanhados também pelo serviço de telemedicina, esse acompanhamento ocorreu durante 14 dias praticamente diariamente e são pessoas que hoje estão curadas do coronavírus. E aí, a gente fica se perguntando, né? Em 24 horas, que é o dado que a gente tem, que esse número passou de 700 e pouco para mais de 3.100 pessoas curadas, o que mudou nisso? Foi alguma forma que vocês fizeram de avaliar esses testes? Foi um retorno? O que mudou para esse número aumentar tanto, consideravelmente? Bom, são casos que estavam em investigação, né? E esse caso, quando a gente conclui a investigação, ele precisa ser encerrado no sistema do Ministério da Saúde. Então, foi uma força-tarefa que nós fizemos com a equipe da Vigilância em Saúde do município de Goiânia para encerrar os casos, né? Nós estamos também hoje com o apoio das universidades, tanto da Universidade Federal de Goiás, quanto da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da RUC. Então, são instituições que estão ajudando o serviço a fazer o enterramento dos casos. Então, essas instituições estão nos ajudando a entrar em contato com os pacientes para encerrar os casos, né? Verificar se realmente ele não desenvolveu mais nenhum sintoma ali após os 14 dias e concluir o caso dele no sistema do Ministério da Saúde. Então, com essa força-tarefa, nós chegamos a esse número. E aí, quando a gente fala desse número de curados, a gente tem tanto pessoas que foram para a UTI ou a maioria, na maioria dos casos, as pessoas não foram. E a faixa etária também, tem de várias idades ou são pessoas mais jovens? Qual que é a característica desse paciente curado? Bom, a gente tem de todas as idades, né? A maioria são pacientes mais jovens, mas nós temos aí bastante idosos também. Desse percentual, né? Nós tivemos 339 pacientes que foram internados e, deste total de internados, 185 passou pela UTI. Do total de pacientes que passaram por UTI, infelizmente, 99 pacientes foram a óbito, né? Mas a gente tem aí um percentual de pacientes que, mesmo internados em UTI, também se recuperaram. Então, até uma mensagem que a gente traz aí para a população, que hoje, às vezes, tem um parente, um amigo, internado em unidade de terapia intensiva, né? A gente traz a mensagem para não se desesperar. Sim. É, porque muitas pessoas conseguem se recuperar, mesmo sendo idosos. Tem gente aí que tem bastante força e, com a ajuda aí dos profissionais de saúde, conseguem realmente se recuperar. É, e a gente fica feliz de saber que idosos também estão nesse grupo, conseguiram se recuperar. Agora, só para a gente finalizar, Carol, é claro, a notícia é positiva. A gente, como você disse, tem que trazer essa esperança. Mas ainda temos muito cuidado que a gente tem que tomar no dia a dia. Os números ainda são assustadores e devem crescer nos próximos dias? Sim, os números são assustadores. A gente, infelizmente, ainda está numa curva ascendente. Nossos casos, eles, a cada dia, a gente tem... Ontem mesmo, a gente teve 500 novos casos registrados no nosso sistema. Então, os casos, eles estão subindo. Então, diariamente, a gente faz esse acompanhamento e a gente vê que os casos não estão diminuindo de um dia para o outro. Pelo contrário, eles estão aumentando. E mesmo com as flexibilizações que estão ocorrendo em alguns municípios e podem ocorrer em Goiânia em alguns momentos, a gente precisa fazer o cuidado individual. A gente não pode achar que, mesmo liberando um ou outro segmento para abrir, que a gente pode esquecer do cuidado individual. Então, sempre utilizar máscara se precisar sair, tomar muito cuidado em relação à higienização das mãos e evitar o contato próximo. A gente tem visto muitas pessoas se contaminando, Manuela, dentro da família. Então, quando tem um caso positivo, rapidamente, ele se espalha ali dentro daquele domicílio e dentro, não só daquela casa, mas daquele núcleo familiar. Então, visitas frequentes em casa de parentes, de amigos. A gente evitar mais do que nunca, né? Às vezes, as pessoas acham assim, ah, eu só vou ali. Não pode, né, Grécia? Obrigada. E aí, nessas horas que as pessoas não estão se contaminando.